Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje vai ser completamente diferente porque já faz um bom tempo que eu não trago vídeo pra vocês aqui no canal, o vídeo de hoje vai ser de culinária não mostro os ingredientes agora porque vai ser surpresa, então olha, antes de começar o vídeo se inscreve aqui no canal, é só descer a tela, apertar um botãozinho vermelho de se inscrever ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo meu, porque agora eu vou lançar vídeo aqui toda semana, beleza? esse vai ser um quadro novo no canal de culinária todo dia, toda semana na verdade eu vou trazer uma especialia minha aqui no canal, beleza? então olha, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos pra gente chegar à marca de 100 que falta um pouquinho, mano eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Então olha, vamos lá para os ingredientes então rapaziada, primeiro aqui nós vamos precisar de 5 dentes de alho aqui, ó dentinho de alho, arranquei de dente 4 cebolas, pode ser dessas pequenininhas ou 2 cebolas daquelas grandes, beleza? vai ser mais mais que a mesma coisa aqui eu tenho um pote de cogumelos, eu não vou utilizar tudo, vou utilizar somente a metade, então pra vocês aí, ó aqui eu vou utilizar o queijo gorgonzola é só um pedacinho também, só pra dar aquele gostinho aqui eu vou utilizar, como somente pras 5 pessoas, eu vou utilizar 6 latinhas de atum, esse aqui, pode ser qualquer marca, mas eu prefiro essa aqui, que é óleo de girassol tem queijo ralado, pra você jogar depois, por cima do macarrão, vai ficar muito bom aqui eu tenho 2 cremes de leite, pode ser da marca que vocês preferirem, mas eu gosto dessa parmalate e essa mimosa aqui, então vou utilizar os dois e claro, nosso querido macarrão de conchinhas, mano esse aqui é excelente, pode ser de parafuso no caso, mas eu tô utilizando esse que é o de conchinha, que esse fica muito bom porque tem essa barriguinha, né, dele daí fica com o recheio ali dentro, então acho que é isso, e bora pra bora cozinhar tchau 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 Gente, agora esse aqui é o segredo do chefe, ó, conta pra ninguém, um galhinho de louro e um galhinho de alecrim, só pra você botar aqui, ó, enquanto você tá fazendo tua cebola de toalho, como vocês viram aí, eu joguei um pouquinho de óleo de coco, porque eu prefiro óleo de coco, a mãe também prefere quem tá gravando aí, fala um oi mãe. Oi mãe! Porque dá um saborzinho muito bom na comida, então se você tiver a possibilidade de utilizar o óleo de coco aí no lugar de azeite, manteiga aí, ó, mais saudável, beleza? Então, olha, vou tacar aqui os dois galhinhos e agora, já que a cebola já tem uma amolecida, vou tacar o cogumelo, beleza? Ele daí vai costurar com a cebola pra pegar o gostinho, beleza? Vamos lá refogar aqui e bora pro próximo passo. Gente, aqui agora é o próximo passo, vou botar um pouquinho de papo pra ficar defumado, no caso, eu já botei aqui um pouco, vou botar um pouquinho mais, porque a papo sempre dá uma realçada no sabor na hora da comida, um pouquinho de pimenta preta moída, que eu gosto de colocar também toda a comida que eu faço, e vamos refocar aqui, porque o próximo passo eu vou colocar o atum e depois os dois pimenta preta aqui pra misturar o molho. Mais uma dica aí pro canal aqui, ó, sempre, nunca descarte que é consumível. Eu tô utilizando aqui o óleo no atum, para botar na água da massa, né? Porque geralmente as pessoas utilizam azeite ou óleo pra fazer a massa, né? Pra soltar o macarrão. No caso aqui eu tô utilizando o óleo do atum, o próprio óleo do atum pra botar na água do macarrão, e já fica com o sabor do atum no macarrão. Então, uma dica aí pra vocês na hora de fazer sua massa aí, o molho de atum, pra vocês ficarem espertas aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, isso daqui é o produto final, o nosso prato final dessa semana. Macarrão com molho de atum e molho branco. Quem gostou, curte aí, deixe seu like, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho, beleza? Próxima semana tem vídeo aqui, nova culinária do Pedro, então é isso, fica ligado aí dentro e valeu!